Mais uma vez, quantas vezes nós vamos mostrar? É difícil acreditar, o motorista bateu num ônibus lotado no centro de Curitiba. Só que, sabe o que ele fez? Deu no pinotão, se misturou com os passageiros e simplesmente desapareceu. E o carro, hein? Ele conseguiu levar o carro? Olha aí. O ônibus biarticulado seguia para a última viagem. Só que no caminho dele, em plena canaleta expressa do transporte público no centro de Curitiba, surgiu um motorista imprudente. O ônibus da linha Santa Cândida Caponraso estava lotado. E bem aqui neste cruzamento, da Travessa da Lapa com a Avenida Visconde de Guarapuava, este carro surgiu, primeiro por um local que ele não poderia trafegar. E depois tentou acessar a contramão e bateu no veículo do transporte coletivo. O motorista do automóvel fugiu. Antes de correr a pé e escapar, o homem de aproximadamente 30 anos ainda conversou rapidamente com o motorista do ônibus. O sinal abriu, né? Eu peguei, avancei, o cara pegou e estava parado, ele pegou e foi de frente ao ônibus, do nada. Dei para a contramão do nada? Sim, daí pegou e barruou, na verdade, a frente ao ônibus ali só. E daí arrastou um pouquinho, ele tentou vazar, né? Daí estourou o pneu do carro dele. Daí ele pegou, daí eu desci, eu conversei um pouquinho com ele, perguntei o que foi? Ele falou, ah, foi bobeira, bobeira. Passageiros desceram e foram embora. No meio deles estava o motorista que disfarçadamente deixou o local. Procurei, falei, deu o cara, já ninguém sabia, no meio do povo ali sumiu, não sei onde é que foi, mora aqui próximo, não. Aproveitou a presença de passageiros e escutou no pé? Sim, vazou, mas isso aí acontece, no dia a dia está sujeito qualquer um de nós. E responsabilidade, né, Adolfo? Travessa da Lapa, movimento de ônibus, nem pode carro normal andar por aqui, né? É complicado, mas é o que mais acontece, fazer o quê? No banco de trás do carro tinha uma cadeirinha, mas segundo testemunhas o motorista estava sozinho. O automóvel foi apreendido pelo batalhão de polícia de trânsito. Agora esse veículo, a gente vai fazer aqui o levantamento técnico do acidente. Posteriormente vai ser encaminhado esse veículo ao pátio aí por abandono. Até porque ele é um veículo que não tem nenhuma irregularidade administrativa. Então a gente recolhe ele daí por abandono. Olha, para para pensar, se o veículo não tinha nada de irregular e o motorista larga o veículo e dá no pinote, fico eu imaginando, será que ele não tinha tomado umas e outras? E aí não quis se submeter a uma investigação policial? É apenas uma hipótese, porque não é normal o cara bater e vazar e largar o carro ali. Bom!